Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas. E você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês mais um vídeo para a gente falar sobre o iFootball e suas melhorias, porque sim, a Konami já tendia para liberar aquela versão mais avançada que a gente tanto conversou, lembra? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, então fica até o final que é de extrema importância, mas lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu trarei nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui. E sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, lembrando, mano, se vocês puderem me seguir na boia que está aqui no primeiro link na descrição, lá tem live todo santo dia jogando diversos jogos PES e FIFA. Eu só fiz PES e FIFA por enquanto, mas eu vou jogar outros jogos em breve. Então se você curte uma livezinha bem divertida, me segue aqui na boia que eu tenho certeza que você vai curtir demais, não vai se arrepender, não custa nada, é de graça, beleza? E você me seguindo lá, você já entra no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Só basta você ir lá, me mandar o direct no Instagram, tem pessoas que eu ainda não consegui responder, porque muitas pessoas me mandaram e eu não tive tempo ainda de responder a todos, mas sim, se você me seguir na boia é só você me mandar o direct lá no Instagram, mandando seu âmbito com o DDD que você já entra no nosso grupo do WhatsApp, mas tem que estar seguindo a boia e acompanhar todas as lives, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos lá falar sobre o eFootball, porque tem informação bem legal pra falar no vídeo de hoje, porque a gente conversou tanto, tanto sobre a possibilidade de termos uma versão mais avançada já em andamento, e sim, rapaziada, é só recapitulando, quem não viu os vídeos anteriores, né cara? De forma bem resumida, sim, a Konami lançou uma versão antepassada, tanto que essa versão que a gente tá jogando agora é a versão 0.9.0, e normalmente vocês sabem que as empresas de jogos, principalmente o PES, costuma sair já na versão 1.0, né rapaziada, que seria essa primeira versão de lançamento na sua, entre aspas, versão final. Então sim, isso comprova que isso que a gente tá jogando no momento é basicamente uma versão demo, né rapaziada? Essa praticamente é uma versão demo, a Konami não tá tratando como uma versão demo, nem nomeou o jogo como uma versão demo, mas sim funciona de fato como uma versão demo, até porque a versão completa do jogo, com os novos recursos e mecânicas de gameplay, vai sair em breve, né rapaziada? Inclusive já temos o dia, e essa versão que a gente vai receber é a mesma que os caras testaram lá em Hong Kong, tá rapaziada? Os caras que testaram lá em Hong Kong, testaram essa versão que falou que ficou muito melhor, que ficou muito melhor do que a beta, muito melhor do que os trailers, e sim, nós receberemos essa versão, mas não no dia 28, porque como vocês sabem, a Konami comunicou a todos nós fãs no dia de ontem, que no próximo dia 28 de outubro, irá se soltar para todos os da comunidade, um patch corretivo, onde irá tirar os principais problemas da gameplay que estão aparentes. E é claro, aqueles problemas que não foram colocados com a sabedoria deles, né cara? Com o saber deles, eles simplesmente são problemas que eles não perceberam, e com o feedback da comunidade, que foram muitos, né cara? Eles vão sim lançar esse patch corretivo para tirar todos esses problemas, mas infelizmente não teremos as melhoras da gameplay chegando nesse próximo dia 28 de outubro, e sim rapaziada, essa versão 1.0, que entre aspas, seria sim a versão que a gente ainda deveria estar recebendo no lançamento, vai chegar, e como é que ela vai chegar, Manoelba? Como vocês sabem, sim, teremos novos recursos de gameplay, que já foi confirmado pela Konami, já trouxe isso há uns dois meses atrás, falando sobre todos esses recursos, não vou falar sobre esses recursos aqui nesse vídeo, para não ficar tão longo, mas se você quiser ver, dá uma olhada no card aí acima, porque nesse vídeo, eu falei sobre esses recursos que chegarão em breve. Quando isso vai acontecer, Manoelba? Bom rapaziada, esses recursos vão chegar no próximo dia 11 de novembro, que foi confirmado sim, que seria, nesse caso, a gameplay da Konami, foi confirmado também que essa versão testada lá em Hong Kong, foi sim a versão já com todas essas, com todos esses recursos e mecânicas novas de gameplay, então sim, essa versão que todo mundo jogou, e que falou que tanto graficamente, quanto de jogabilidade, a gameplay estava muito melhor do que a versão beta, e o que foi mostrado nos trailers, foi sim a versão que nós vamos receber no dia 11 de novembro. Na verdade, não é uma versão nova, não é um jogo novo, que vai sair no dia 11 de novembro, mas sim teremos uma extensa atualização, onde além de colocar todos os times e equipes de forma gratuita, gratuitamente também receberemos todos os novos recursos da jogabilidade, né cara? E é claro, que o patch corretivo que vai sair no dia 28, já deve tirar todos os problemas do jogo, pelo menos os que estão acontecendo com mais frequência, que estão acontecendo mais vezes, tá ligado? Isso já deve ser corretivo no próximo dia 28, e a jogabilidade deve ser melhorada no próximo dia 11, então sim, durante essas duas datas, com diferença de duas semanas, agora vamos aproveitar em uma data para tirar todos os bugs, né cara? Pelo menos os principais, e no dia 11 de novembro vai melhorar a jogabilidade, e quem sabe também os gráficos, né rapaziada? Mano, não falamos nada sobre gráficos, inclusive, eu trouxe um vídeo ontem, analisando as imagens que tivemos de uma versão mais avançada, mas eu não sei falar para vocês, se essa será a versão que nós vamos receber no dia 11, que nós vamos receber no dia 11, uma versão mais avançada do jogo, a versão 1.0, que é sim a versão final do jogo, a gameplay final, isso é confirmado, tá rapaziada? Sim, dia 11 de novembro receberemos a versão 1.0.0, que será sim a versão final do jogo, então o que a gente está jogando agora é uma versão de uma demonstração, tá ligado? Então é importante todo mundo ter esse entendimento, para não achar que essa é a jogabilidade definitiva do PES, porque tem gente que já simplesmente largou o PES, está achando que essa é a jogabilidade que vai ficar para sempre, não rapaziada, essa é uma demo, né cara? Vamos se chamar dessa forma, porque, mano, é claro, temos só nove equipes disponíveis, a jogabilidade está zoada, e sim, só para vocês verem, a versão do jogo é a versão 0.9, então não é nem a versão 1.0 ainda, que seria, na teoria, a versão final, que a gente sempre costuma receber, quando lançou o PES 2021, quando lançou o PES 2020, já vieram na versão 1.0, e esse jogo está na versão 0.9, tá ligado? Totalmente é a versão demo, praticamente. Então sim, rapaziada, fique tranquilo, você que estava com medo, você que ainda está com medo assim como eu, porque, mano, mesmo com essa informação, isso não me deixa mais tranquilo, nem menos tranquilo, tá ligado, rapaziada? Então sim, dia 28 de outubro, vai vir esse patch corretivo, onde vai tirar os principais bugs, e problemas que estão aparentes no jogo, e no dia 11 de novembro, praticamente com diferença de duas semanas depois, receberemos todas as novidades da gameplay, e eu espero muito que o Akram corrija os gráficos, porque os gráficos também estão muito feios, eles não falaram ainda, se vão ou não corrigir os gráficos, no próximo dia 11 de novembro, eles não falavam oficialmente sobre isso, mas sim, que a jogabilidade será renovada, isso foi confirmado, além da jogabilidade, é claro que eu falei para vocês, chegaram todos os times, não todos, mas chegaram muitos times, todos eles de forma gratuita, junto a esses novos recursos de gameplay, também, essas novas mecânicas, que também serão gratuitamente, né rapaziada? Isso é bem legal, mostra que sim, no dia 11 receberemos essa versão 1.0, que cara, tudo leva a crer que será, assim, uma versão que talvez, com essas duas atualizações, entre aspas, deve sim corrigir o jogo, né cara? É claro que eu acho que falta muito ainda, para o jogo ficar bom, eu não acho que serão essas duas atualizações, que irão deixar o jogo bacana, que irão deixar o jogo divertido, por exemplo, mas eu creio sim, na minha mente, que vai causar uma grande, de uma correção, tá ligado? O jogo não vai ficar mais tão escroto, tão zoado, como está nesse momento, né rapaziada? Então vamos dar esse voto de confiança, sinceramente, eu vou esperar o dia 28, e o dia 11, se após esses dois dias, essas duas atualizações, eu continuo a zoado, rapaziada, eu garanto para vocês, que eu desisto de vez, né mano? Porque a gente está tendo paciência com a Konami, esperamos um ano inteirinho, de se fazer um update, esperamos dois, três anos, para eles produzirem esse jogo, e esse jogo sair dessa forma, né cara? Já teve muita gente que desistiu, eu sei que tem muita gente ainda, que está esperançosa, mas sinceramente, cara, entre nós, se após essas duas atualizações, eu vou continuar a mesma porcaria, cara, esquece mano, eu desisto de vez, né rapaziada? Porque, se mesmo depois de tudo que aconteceu, de todo esse hype negativo, esse, essa, vamos dizer, que essa negativa da comunidade, e todo o, o, o prejuízo que eles tiveram, tá ligado? Se nem assim, com diferença de mais de um mês, eles não conseguirem corrigir os principais problemas, cara, vai ficar complicado, né rapaziada? Mas e aí, qual a sua opinião? Você concorda comigo? Você acha que não? Você está esperançoso, para essas duas atualizações, que virão em breve, diga aqui nos comentários, que eu quero saber. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui, se quiser deixar o seu like, se inscrever no canal, antes de fechar o vídeo, e me seguir na boia, que está aqui, no primeiro link na descrição. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima, e falou! E aí, 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 E aí,